Você já ouviu falar na síndrome de Gutt-Pastur? Ela é uma doença autoimune rara em que as células de defesa do corpo atacam os rins, os pulmões, provocando principalmente sintomas como tosse com sangue, dificuldade para respirar e perda de sangue na urina. Essa síndrome acontece devido à presença de anticorpo que acaba atacando as células dos rins e também dos pulmões. Alguns fatores que parecem aumentar esse risco de desenvolver essa doença são bem o histórico de doenças, e também fumar, ter infecções respiratórias recorrentes e também estar expostas à inalação de substâncias como metano ou propano, por exemplo. O tratamento é baseado no uso de medicamentos como ínimos supressores e corticoides, mas em casos mais graves pode ser necessário fazer transplans... chama-se de plasmaferese ou também conhecida como hemodiálise, tá bom? Nos casos mais graves. Os sintomas podem ser o cansaço excessivo, tosse com sangue, dificuldade para respirar, dor ao respirar, aumento dos níveis de ureia no sangue, presença também do sangue ou espuma na urina e ardência ao urinar. Ao surgir esses sintomas, é recomendado que procure imediatamente o atendimento médico para que rapidamente faça a realização de exame e tenha indicação de um tratamento mais adequado, porque os sintomas podem piorar se a doença não for tratada imediatamente. Além disso, outras doenças podem ter sintomas muito parecidos como o dessa doença também, como é o caso aí da granulomatose também, tá? O que pode ser um diagnóstico difícil. Em relação a confirmar o diagnóstico da síndrome de Gould-Pasture, o médico vai avaliar o histórico de saúde da pessoa e a duração dos sintomas. Em seguida, ele pode solicitar a realização óbvia de alguns exames, como o de sangue e também de urina, para poder identificar esses anticorpos aí produzidos pelo corpo que está causando essa síndrome. Como a biópsia renal, que ela é retirada aí de uma pequena parte do tecido dos rins, para poder saber se existem células que provocam essa síndrome de Gould-Pasture. Além disso, o médico também pode pedir outros exames aí, como a biópsia renal, que consiste em a retirada de pequena parte do tecido dos rins, como eu já havia dito aí, para que seja avaliado no laboratório, de forma de perceber se existem células que provocam essa síndrome. E também o raio-x, a tomografia computadorizada, que pode também ser solicitada pelo médico para poder detectar aí as lesões nos pulmões, tá? As causas da síndrome de Gould-Pasture é devido aos anticorpos, como eu já havia dito aí, do anti-GBM, que ele pode atacar a parte aí do colágeno tipo 5 em células renais e do pulmão também, tá? Essa síndrome parece ser mais comum nos homens do que nas mulheres, entre os 20 e 30 anos de idade e em pessoas de pele mais clara. Além disso, a exposição de produtos químicos, como eu já falei, também principalmente como o agrotóxico, fumaça de cigarro e infecções causadas por vírus, são outros fatores que podem aparecer e piorar aí o risco de desenvolver essa síndrome, já que pode fazer com que as células de defesa do corpo ataquem os pulmões e também os rins. Em relação ao tratamento da síndrome de Gould-Pasture, geralmente é feito aí em internamento hospitalar, óbvio que é baseado no uso de medicamentos imunossupressores e dos corticoides, que vai impedir que as células de defesa do corpo se destruam e acabem destruindo os rins e os pulmões. Em alguns casos é indicado o tratamento aí, como eu já havia dito, da plasmaferese, que é um procedimento que filtra o sangue e separa os anticorpos que são prejudicados aí nos rins, né, que é conhecido aí como hemodiários. E se os rins tiverem sido bastante afetados, pode ser necessária a realização, como eu já havia dito, da hemodiários ou do transplante de rins, tá bom, gente? Espero muito que tenham gostado dessa informação, que tenha ajudado muito aí. Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com a síndrome de Gould-Pasture ou se conhece alguém, mostre o vídeo, compartilhe o vídeo, é muito importante, gente. Eu fico muito feliz em poder estar passando informações para que possa aí você juntar essas informações e passar aí para o seu médico, tá bom? Espero muito ter ajudado mesmo de coração com algumas informações. Comente aqui embaixo de qual é a sua cidade, entre aqui nas redes sociais do Artrit, deixe o seu like, compartilhe, comente, é muito importante aí para que o canal vá crescendo mais e mais, tá bom? Não se esqueça de se inscrever também se você não é inscrito aqui no canal. E a gente se vê no próximo Atriz de Ramatóide Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!